Música A Softex é uma parceria histórica, obviamente, da RioSoft, do Sindicato e também da realização do RioInfo. O que você faz um pouco desse histórico, dessa parceria e da importância dessa parceria? Na verdade, a parceria, como você bem salientou, é bastante antiga. A RioSoft é o agente Softex, é o representante Softex aqui no Rio de Janeiro. TI Rio, todo o cluster de TI do Rio de Janeiro, nós trabalhamos em parceria há muitos anos. E a Softex não deixa de participar e tem muita honra e orgulho de participar, que eu acredito, e não sou somente eu que digo, no maior evento de TI hoje do Brasil. A RioInfo, realmente, ela consegue trazer quem decide de TI. Você viu pela mesa de abertura, as autoridades presentes, o MCTI, o Ministério de Comunicação, parlamentares, entidades empresariais, entidades dos trabalhadores. Realmente, hoje a RioInfo realmente representa todo o corpo de TI do Brasil. E a Softex, como parceira institucional da Rio, se sente feliz dessa participação e só colabora com isso e, mais uma vez, satisfeita com o evento, com a presença aqui no nosso stand, com o que a gente pôde conversar, com empresas que a gente pôde conversar e discutir do futuro da TI brasileira. Bem, para a gente finalizar, obviamente, esse ano, em razão da conjuntura da economia, essa questão de crise, falta de uma série de recursos, a participação, o apoio da Softex na realização do RioInfo foi uma ajuda meio guerreira mesmo para realizar quase que na unha o RioInfo. Queria que você falasse também um pouco disso, desse desafio de realizar esse evento, ser uma parceria, ou seja, consolidar essa parceria de tanto tempo, num momento tão difícil como esse para realizar o RioInfo 2016. É verdade, isso é sabido por todos, o momento que a gente está vivendo, o momento político, o momento econômico, um dos recursos realmente que sempre são escassos, mas nesse momento eles estão realmente num nível de alerta vermelho. Mas eu acredito que guerreiro mesmo são vocês aqui, da TI Rio, do Sindicato, da RioSoft, porque a Softex realmente colabora com muita satisfação, sabendo que é um recurso que tem um retorno garantido, é um retorno fantástico, mas está de parabéns aqui o cluster do Rio de Janeiro, na figura do Benito, do Blois, do Jones, porque realmente realizar esse ano foi um ato de bravura, foi um ato de coragem, mas a satisfação veio, porque realmente foi um sucesso, está sendo um sucesso, e aproveitar esse momento de crise e tentar fazer disso uma alavanca para o crescimento do nosso setor. Legenda Adriana Zanotto